Beleza pessoal, tudo certo? Sejam todos bem-vindos a uma edição extraordinária aqui do canal do EG, feito às pressas em meu pleno aniversário pra falar especialmente de uma notícia bombástica envolvendo os rumores de um possível relançamento do Red Dead 1. Pra quem tá por fora, ontem a Rockstar atualizou os códigos do seu site oficial, adicionando uma série de novas informações, o que causou um verdadeiro alvoroço na comunidade. Por isso que eu resolvi postergar o vídeo que eu ia postar hoje sobre o futuro do Red Dead Online pra falar especialmente sobre esse assunto. Então assiste esse vídeo aqui até o final que eu tenho certeza que tu não vai se arrepender. Lembrando que se tu tiver em busca de jogos pra Playstation e Xbox, basta dar uma passada lá na Friga Games, a loja parceira oficial aqui do canal. Eles estão com uma super promoção que tá rolando até o dia 3 de agosto, com diversos jogos com condições especiais, incluindo até mesmo lançamentos. Então aproveita e clica no primeiro link na descrição e já vai pras compras hoje mesmo, pois eles entregam até mesmo nos finais de semana. E não te esquece claro de usar o cupom CANALDOEG pra garantir um descontinho extra. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Antes de começar esse vídeo, se certifica de ter assistido o meu vídeo anterior sobre o remake do Red Dead 1. Ele tá aparecendo aí na tela, com o link também estando na descrição. Ele é de suma importância pra que tu não fique boiando aqui. Mas indo direto ao assunto, tudo começou ontem, no dia 27 de julho, quando o TES 2, usuário bem conhecido por vazar informações verdadeiras sobre o GTA Online, postou no seu Twitter essa seguinte mensagem. Nova atualização no site da Rockstar, feito há uma hora atrás, adicionando uma nova referência à lista de jogos. Red Dead Redemption. Abre parênteses, Rockstar Presents, ver, fecha parênteses. Codenome, RDR1RSP. Junto da atualização, a Rockstar fez o upload de um novo logo pro site, que como nós podemos ver, não aparenta ter nada de novo, já que comparando com o logo presente na capa do jogo, nós constatamos que ele é o mesmo. Mas como dizem os alemães, o diabo mora nos detalhes. Ao dar um zoom e analisar o logo, nós podemos ver que agora ele estampa a marca R de registrado. Já o logo original, usado lá em 2010, estampa a nomenclatura TM, de marca registrada. Mas o que isso significa? Bom, eu tô longe de ser um especialista em direito de propriedade intelectual. Mas depois de algumas pesquisas aqui na internet, dizem que a diferença é puramente técnica. O R de registrado é utilizado quando a marca tá oficialmente registrada no escritório de marcas e patentes dos Estados Unidos. Já o TM é usado quando a empresa tem a propriedade intelectual do produto, mas ela ainda não está registrada oficialmente no sistema de patentes dos Estados Unidos. Pesquisando na base de dados do sistema de patentes, dá pra ver dois registros do nome Red Dead Redemption. Um deles é para filmes e outro para jogos. O para jogos teve o início da solicitação no dia 8 de junho de 2009. Já um ano depois, no dia 1º de julho de 2010, a marca foi publicada para oposição, que é um período em que a marca fica pendente pra que qualquer outra marca ou pessoa possa apresentar uma contestação. Isso existe pra caso alguém esteja tentando roubar uma marca de outra pessoa. Daí tem esse tempo pra que a pessoa possa tomar ciência e contestar. Após passar esse período, no dia 17 de junho de 2012, a Rockstar finalmente conseguiu registrar a marca oficialmente. Mas isso aconteceu após o lançamento do Red Dead, que foi em 18 de maio de 2011. Então talvez por isso que o jogo tenha sido lançado com o TM no logo, tendo em vista que é proibido usar a marca de registrado até que todo o trâmite legal tenha acabado. Tanto que o DLC Undead Nightmare e a edição de jogo do ano, ambas lançadas também em 2011, ainda contém o TM. Já o Red Dead 2, lançado lá em 2018, já tem o R de registrado. Isso basicamente confirma que o logo é novo, apesar de ser praticamente igual em termos de design. Outra coisa que chamou bastante atenção foi o codinome utilizado, RDR1RSP. Muitas pessoas teorizaram que o RSP significaria Remaster SP, mas isso provavelmente não é verídico, tendo em vista que em outros jogos da Rockstar, eles sempre utilizam a mesma nomenclatura, que significa Rockstar Presents, mesma escrita que também tá acima do logo do jogo. Logo depois, o usuário TES2 publicou mais em seu Twitter, informando que além do logo, a Rockstar também incluiu o Red Dead Doom na lista de classificações dos módulos do site moderno. Segundo o Liker, o site pré-histórico do Red Dead Doom não usa esses módulos por ele ser antigo, né cara? É lá de 2010. Então isso sugestiona que o site do Red Dead Doom vai receber uma bela atualização pra ficar similar ao novo padrão, o mesmo utilizado no GTA V, GTA Online e até mesmo no Red Dead 2. Junto disso, a Rockstar também adicionou ao código os botões de plataforma, PlayStation 3, Xbox 360 e Switch. Isso basicamente seria pra adicionar os botões de plataforma no site, com o usuário podendo clicar na opção em que deseja pra abrir e ir direto pra loja. Os botões do PlayStation 3 e Xbox 360 levariam pra uma versão clássica do jogo. Já do Switch, sugestiona que o remaster ou remake chegaria também pra plataforma da Nintendo. Já os botões do Xbox One, Series, PlayStation 4 e 5 obviamente não foram adicionados, tendo em vista que eles provavelmente já constam na base do site. Todas essas atualizações foram feitas às escuras, nos códigos do jogo. Nada disso ainda foi publicado, tanto que indo na lista de jogos no site da Rockstar, nós podemos ver que Red Dead Doom ainda estampa o logo original, contendo o TM. Isso indica que, muito provavelmente, um anúncio tá próximo, seja de um remaster ou remake, já que não haveria razão alguma pra Rockstar fazer essa atualização, caso não tivesse alguma novidade a caminho. Se ela fosse atualizar, só por atualizar ela teria feito isso no aniversário de 10 anos do jogo, não faltaram oportunidades. Eles resolveram começar a fazer isso bem agora, onde tem todos esses rumores aí de um possível remake, com o jogo sendo classificado lá na Coreia do Sul e tudo mais, só esquentando ainda mais a possibilidade do relançamento do clássico protagonizado pelo John Marston. É claro que caso surjam novas informações aí, eu vou trazer pra vocês aqui no canal do EG. Então verifica se tu tá inscrito com o sininho ativado e tudo mais, pra receber todas as informações em primeira mão. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se tu curtiu, já sabe o que fazer, considera tornar-se um membro aqui do canal e tudo mais, deixa um comentário aí com as tuas impressões, e não esquece de passar lá na loja Friga Games pra garantir o teu joguinho aí do final de semana. Então um grande abraço a todos, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!